Então família é o seguinte, a gente tá precisando comer aqui, estamos precisando caçar urgentemente, eu sei que ali na frente tem uma vila humana, de repente é bom pra nós né, o que vocês acham aí? Será que devemos capturar alguns humanos? Ou vocês ficam aí enquanto eu caço? Eu acho que é bom né, infelizmente então vou ter que abandonar vocês, deixar vocês aí sozinhos, não, não faça carinha, não, não! É, é, não, não, é pra um bem maior, eu preciso caçar, vocês não precisam ir lá e tipo tomar tiro de humano, então é melhor vocês ficarem no meio da floresta mesmo, realmente! É isso aí então, vou ir sozinho, pode ficar aí, isso aí ó, depois eu volto aqui, isso, se escondem, deixa comigo, vamos atrás dos humanos então, bora lá! Vamos capturar algumas, hehehe, algumas presas aqui, opa! Já tô enxergando aqui o humano do bobeira, e aí o humano? Ih, o cavalo gritou pra mim, ô, que isso cara? Ah não, será que eu pego ele? Ele tá muito alto, é, deu sorte, deu sorte, vou deixar passar! Seu covarde! Vamos lá então, vamos entrar dentro da cidade, eu sei que é perigoso, mas a gente tá faminto aqui, precisamos se alimentar, e ainda alimentar nossa família, e olha aqui dentro do bobeira, ih, dentro do bobeira, opa, tem muita gente aqui ó, peraí, tem muita gente, vamos fingir que a gente é um gatinho indefeso, ó, sou um gatinho aqui ó, opa, opa, nossa! Calma cara, calma, 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 eu tô, sou de boa aqui ó, sou um gato doméstico, eu sei que não parece, não parece nada, mas eu sou só um felino aqui ó, tranquilo, vamos passar a ponte, ó o cara ali de costa ó, vem de boa, opa, peraí, peraí, vou dar passagem sim, fica de boa, aqui ó, ah, esse aqui é gordinho ó, dá pra comer bastante, o que foi que você disse? Não gostou, não gostou, tem muita gente que também volta, ó, tá olhando pra gente ali ó, o cara tá meio bolado, miserável! Tá, vamos correr, bora, 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 vamos correr aqui ó, opa, desculpa, eu vou ter que pegar alguém desprevenido, não adianta, tá, e esses caras em cima de carroça e também cavalos é difícil pra gente, ali ó, o cara fugindo ali, opa, volta aqui, volta aqui, Não, não, não foge não, não foge não Fiquei de boa aí, cara Não foge não Foge não, cara Foge não Aí, ó, vem, vem Caraca, meio agressivo, né Caraca E o cara nem bola deu, velho O cara olhando ali bem tranquilo Ih, rapá Ih, essa não Não tem como arrastar, o cara arrastar aqui Nossa, tomando tiro Corre, corre, corre Ih, rapá, deu ruim Deu ruim, deu ruim Ah, socorro Tô sendo caçado Corre, 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 corre Nossa Infelizmente eu tive que deixar a minha presa lá atrás A minha carcaça Vamos ter que fugir dessa cidade É, deu ruim, galera Eu falei que a gente tinha que atacar alguém desprevenido Infelizmente Não deu pra trazer a carcaça pra nossa família Que eu agora nem sei onde é que eles estão Ah, que ótimo Mesmo Devem estar por aqui ainda Talvez a gente ache alguém Será que eu tô tomando água? Pode ser, né Por aqui Não, mas eu não tô vendo ninguém Ih, rapaz Peraí, aqui, ó Será? Não Nossa, perdi minha família Ih, tá vindo os humanos, ó Tô sentindo o cheiro deles já O cheiro dele equivale ao mapa, né O cheiro deles Mas bora lá Vamos correr Vamos tentar fugir Pelo menos se afastar um pouquinho Aí, ó Acho que a gente se afastou já do vilarejo Acho que sim Aí, perfeito Tá, agora a gente vai ter que encontrar a nossa família E dar a triste notícia Que a gente não conseguiu trazer a carcaça Eles devem estar famintos agora Coitados E eu falei que ia ir sozinho Tá, mas tudo bem Vamos ver se a gente consegue outra Relaxa Tipo, outra carcaça no caso Ali eu tô vendo alguns cavalos A gente podia, de repente, devorar algum cavalo, né Pode ser Bom, vamos correr aqui, ó Bora Acho que por aqui deve ter algum humano dando bobeira Ali, ó Aquele cara ali, ó Ai, tem outro aqui Calma Eita, eita Ainda bem que eu não ataquei Calma Vamos ficar de boa Vou deixar o cara aí, ali, bem escondidinho, ali, ó Ó, eu acho que esse cara tem uma arma aqui Vou atropelar ele Aí, ó Caiu, cara Tão fácil assim Toma cuidado Toma cuidado Nada, cara Toma cuidado Você Aqui, ó Ih, rapaz Ó o outro ali Não, 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 não Vou ter que eliminar ele também Ai, ai, ai O cara só olhando Ele vai querer me bater Ah Vai querer me bater O cara Qual a velocidade do cara Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Então vem Então vem Vai ser tu também Ó, toma essa aí, ó Caraca Violento Ainda nem a gente deu uns gritos Aqui é violência pura Perfeito Já temos duas carcaças aqui já Tem uma aqui E a outra tá ali no meio do mato Beleza Vamos deixar aqui E tentar chamar a nossa família Que eu, aliás, nem sei onde eles estão Mas devem estar por aqui, né Já que a gente deixou eles por aqui mesmo Nossa, eu não sei aonde Foi por aqui, ó Pra cá Beleza, eu vou tentar encontrar eles Vamos ver se a gente dá de cara com eles no meio do mato Com certeza devem estar por aqui Peraí que eu acho que eu escutei algo Foi por aqui Ué, cadê? Escutei um barulho, véi Parecia que era de puma mesmo Foi por aqui, eu acho que eu escutei, ó Vamos correr Cadê, véi? Eu tinha ouvido? Será que desapareceu? Talvez eu esteja louco Ó, estão por aqui Eu tinha deixado eles por aqui Tenho certeza Ó, de novo Foi aqui pra cima Vamos ver Ah, não deve ter ido muito longe Sério Cadê você e as famílias? Onde vocês estão? Eu tenho carcaça e agora vocês somem Sério Não é possível, velho Não é possível Olha ali Olha só o que eu encontrei Aqui, ó Ih, rapaz Mas peraí Essa puma aí não é da minha família, não Essa aí é branca Não me diga Minha família não é branca Olha, tem outro clã aqui Vamos atrás Caraca, velho Peraí, não foge Eu tenho comida Dá pra nós dois Tranquilamente Aqui, ó Olha o que eu encontrei Ah, pelo menos um membro da minha família Cadê a nossa filha agora? Cadê ela? Ih, eu perdi a outra que sumiu Você nem vai acreditar Mas encontrei uma puma branca Por aqui, ó Ela desapareceu Deixa eu voltar ali Eu tenho comida Vem, me segue Vamos lá Isso É pra cá mesmo Bora Outro tá rastreando a nossa filha perdida Acabei de ver a puma branca passando lá em cima Atrás das árvores Aí, ó Tá procurando? Oh, acho que ela tá procurando O que que foi? Viu alguma coisa por aqui? Tô agachadinho, ó É pra cá Pode vir Isso Vem, vem, vem Aqui, ó Bora, bora É só me seguir Tá por aqui, ó Ah, tô vendo o humano Eita Imagina eu pegar esse aqui também, ó Opa Eu tenho que cuidar pro cara não ficar nervoso Que ele atira na gente Olha o esquilinho O esquilinho Vem aqui, esquilinho Vem, vem, vem Vem, esquilinho Vamo brincar Ih, rapaz Acho que eu atropelei Ih, atropelei o esquilo Desculpa aí, esquilo Ih, eu acho que eu perdi da minha família de novo Fui brincar com Ó, escutei Cês escutaram? Foi muito baixinho Aqui, ó Ah, ela tá aqui ainda Beleza Que que foi, puma? Vamos Mexa-se Vamos lá Ih, rapaz Ela não quer ir Vamo deixar, então Vamo ficar Trazer Tentando trazer a carcaça pra ela Já que ela não quer se mexer Acabe com ela O bom é que a gente tem duas agora Será que tem mais gente aqui nesse Essa mini vila? Acho que é só uma casa, na verdade Não é nem uma vila Ah não, é um estábulo Ih, rapaz Por isso que tem os cavalos aqui Os cavalos estão assustados Hehehe Eu tô com... Caraca Foi atropelado Eita, foi atropelado aqui Não, não Eita Nossa, botei pra correr os bichos, velho Tô tudo correndo Cavalo solto Aí, rebelião dos animais Aí Eu vim aqui Eu sou o salvador da pátria Eu vim libertar todos os animais que estão presos Cês estão livres agora Podem ir Vou libertar vocês, cavalinhos Ó, tô correndo Hehehe Isso aí, pode sair, cavalo Pode sair Caraca, fechei na cara dele, coitado Hehehe Deixa eu passar aqui, ó Aí, pronto Vamos ver se eu empurro eles Saem, podem ir O humano Já saiu, ó Isso, isso, isso Aí, ó O humano de vocês foram embora Os dois Hehehe Foram embora pra outro lugar Hehehe Beleza Aí, ó Nossa vida aqui Uh, tem mais um cavalo Eu não tinha visto esse aqui Nossa, eu correndo também Caraca, quanto cavalo Mas pelo menos Agora a gente aí colocou Todos os animais Pra fora Dos seus cercados Estão livres agora Pra viverem E a gente se perdeu Nossa família de novo Normal, né É óbvio Mas peraí que eu acho que tem uma puma branca por aqui, ó Ela tá vivendo aqui na redondeza Será que eu encontro ela? Olha só Tem uns bichos Nossa, eu vou pegar, velho Eu não posso ver animal aqui de boa Eu quero pegar Hehehe Vamos ver se a gente consegue Vai, vai, vai Aqui, 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 aqui Ah, volta aqui, volta aqui Calma Não, não, a gente tá correndo demais Vamos parar, vamos parar Não consegue, né E olha só Tem uns cavaleiros ali Pelo que eu tô vendo Tem mais uns ali Olha os porquinhos aqui Eita Vem aqui, porquinho Porquinho, porquinho O porquinho gritando, velho O porquinho tá nervoso Calma aí, porquinho Vem aqui, ó Vem, isso, isso, isso Ah, vou ter que morder Vou ter que pegar Nossa, como eu bati a cabeça Não, porquinho é rápido Porquinho é rápido Vem, porquinho Vem Não foge, não Oh, oh, o humano armado Oh, o cara se assustou, o humano Mas beleza Então a gente vai ter que Procurar nossa família novamente, né Fazer o que Aquela puma branca Eu acho que ela também desapareceu Não está mais aqui Neste território Provavelmente ela viu a gente Saiu correndo De fato ela saiu correndo, né Mas não sei se Não sei se foi por causa da gente Na verdade Mas bom, então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom E olha a águia aqui Quase que eu peguei ela, velho Eu acho que é uma águia Ou era um urubu Sei lá Parecia ser uma águia Enfim Valeu então a todos Muito obrigado A gente vai ficando por aqui Com esta bela e magnífica vista Então é isso Valeu E fui Agora eu sou o novo dono daqui Hahaha Tchau 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 Tchau